E como é que é a malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje então é o vídeo que eu vos tinha prometido para quarta-feira. Portanto, do Mini Cooper S, com um kit completo JCW e muitos mais extras que eu passo já a enumerar. Antes de mais, vejam mais uma vez o carro, desta vez mais limpinho, já aqui bem mais preparado. Voltar aqui a falar destes trabões, já sabem que são impecáveis, trabões mesmo top, com uns pneus continental aqui novinhos, o carro bem precisa para as curvas, e depois já sabem o aspecto exterior, como viram no vídeo anterior, portanto no vídeo onde foi revelado o carro, mas hoje mais limpinho, está aqui qualquer coisa de especial. Ele aqui tem então as saídas de escape JCW com downpipe Scorpio, isto falando da parte da mecânica. Tem também, então aqui, da Aventory, admissão de ar completa, ok? E temos também mais uns extrazinhos que eu já vos falo da parte mecânica, mas para já vamos apreciar aqui um bocado o carro a nível estético, porque tem o tal pack completo JCW com mais alguns detalhes, neste caso deste lipfrontal, e naturalmente ali daquela parte atrás, aqui deste spoiler, podem ver que tem mais aqui, ainda tem aqui um bocadinho de espuma, que ele foi lavado há pouco tempo, tem mais aqui esta partezita que está absolutamente brutal. Claro, esta parte, este difusor aqui, eu também gosto bastante, e outra coisa muito importante a mencionar é aqui a Union Jack, portanto, da parte de trás, e da parte da frente, temos então aqui as óticas do modelo de 2018 também. Como podem ver então aqui, admissão Venturi, assim como até aqui esta parte em carbono da própria entrada de ar, como podem ver aqui. Depois, também tem tubagens da Forge, como podem ver ali, assim como o próprio intercooler é da Forge. Portanto, a nível mecânico este carro está muitíssimo bem preparado, conta com um extraordinário medido de 306 cabalos, portanto, a nível de performance o carro está brutal. E vocês vão poder verificar a seguir, ok? Porque a seguir, obviamente, quando eu for fazer um ensaio, vocês já vão ouvir melhor um bocadinho até o carro, porque o carro, de facto, está com um barulho brutalíssimo, e mesmo a puxar está, de facto, qualquer coisa de especial. Cá dentro, temos então, bolante em alcantara, assim como aos bancos, esta pele em vermelho está brutal, bancos do JCW, assim como temos o interior com muitos pormenores em carbono, que fica absolutamente delicioso, como vocês veem. Tem pedais em alumínio, naturalmente, até a chave está maravilhosa, como podem ver aqui, está um pormenor espetacular, muito fixe. Isto aqui está em vermelho, também está muito porreiro, como podem ver, temos GPS profissional, temos a nível destas interiores, temos basicamente tudo, porque temos o sistema de São Tomem ali, como podem ver, Arman Kardan, portanto, a nível de equipamento, de facto, o carro está muitíssimo equipado, equipado, faltando só e apenas a parte natural do teto panorâmico, por acaso, este não tem, não sinto falta, normalmente é só para infiltrações e barulhos. De resto, bolante de multifunções, caixinha manual de seis, que é uma delícia, faz ponto de tacão automático, vocês depois vão ver, e temos então, os pormenores aqui todos em carbono, que são simplesmente brutais. Ar-condicionado, digital, portanto, também temos bancos aquecidos, entre outros destas, Bluetooth, Audio Streaming, disco interno, isto faz para aqui, uma série de coisas, carro muitíssimo bem equipado. Mas sim, pessoal, o que vocês querem ver, obviamente, é uma voltinha no carro, e eu também vou ter todo o gosto em proporcionar-vos essa experiência, do meu ponto de vista, obviamente. Será um gosto enorme, porque este carro está uma maravilha de conduzir, e pronto. Mas para já, vou-vos passar uma pequena intro deste carro, porque vale muito a pena, porque ele está mesmo, a nível estético, uma delícia. E depois, vamos então com ele para a estrada. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pessoal, estamos aqui dentro do Mini, como eu já tinha dito antes, é um sítio absolutamente incrível para se estar, no caso da configuração deste Mini, com estes bancos, que tem um suporte só incrível, com este volante completamente em alcantara, aqui com esta parte em vermelho, aqui central, para nós não saber posicionar, de facto, a pega é excelente, e eu acho que está fabuloso. Qualquer Mini de origem, já tem uma muito boa posição de condução, uma posição baixa, como eu gosto, sinceramente, gosto de conduzir baixo, com o volante bem aqui, em frente à zona do meu peito, para poder então ter aqui uma pega, obviamente, no volante, que é que eu considero basicamente perfeita. O que para um carro de condução como este, terá mesmo que ser assim. Agora, vamos pôr o carro a trabalhar. Este cold start é brutal. Neste momento, eu vou meter o carro em green mode, portanto, no modo mais económico. Supostamente, será o modo, e atenção, está desligado a parte da panela, portanto, como vocês sabem, tem 5 modos da válvula. Neste caso, no vermelho, fica 100%. No verde, qualquer coisa que mudeis, 25, 50 e 100. Alguma coisa assim. Neste momento, vamos no modo mais tranquilo, mas vamos então meter daqui a nada. Vamos deixar o carro aquecer um bocadinho. Ele tem aqui a parte que mostra a temperatura. Portanto, vamos deixar aquecer um bocadinho, e depois então vamos meter no modo sport. Vamos ativar as válvulas e vamos puxar. E vocês vão ver como este carro está simplesmente incrível naquilo que é a puxar. Neste momento, ele não está quente o suficiente. Isto no modo green. Supostamente é quando o carro fica mais eficiente a nível daquilo que é a economia. Portanto, segundo o anterior do ano, ele disse-me que o carro era fácil, fácil, de fazer qualquer coisa, como 6, 7 litros. Eu acredito que não é todo um carro pesado. E com o binário que isto tem, com o torque que isto tem, efetivamente é capaz de fazer consumos deliciosos. E portanto, no modo green é um carro fácil de conduzir. Vamos aqui com a caixa, não há aqui grande diferença. Por exemplo, nós quando o conduzimos, ele não faz o ponto de tacão automaticamente, como faz quando estamos no modo sport, faz toda a diferença. Nem a potência é desfazada da mesma forma. Apesar de puxar muito na mesma. Portanto, estamos aqui a puxar uma terceira, e ele é bastante, bastante desenvolvido. Eu vou abrir um bocado a janela quando nós agora formos naturalmente aqui puxar um bocadinho por ele. Ele já está aqui a chegar à temperatura. E nós agora o que vamos fazer vai ser meter no modo sport. Agora vamos lá. Modo sport. Ativar os escapes para o vermelho. Já está. Fica outra coisa. E agora então vamos puxar pelo carro. E vamos ver como é que o menino se comporta. Eu já sei como é que ele se comporta, porque já andei nele, mas vocês vão ouvir. O que é que eu posso dizer? Quarto. Em relação a este carro, sinceramente, não há muito que eu possa dizer, barra, expressar, porque é inacreditável o que este carro puxa. Super linear, não para. Nós encostávamos atrás, não saímos do banco. Para o Mini é fabuloso. Eu nunca andei no Mini assim, confesso. Tem que ser muito sincero que efetivamente é um carro, a nível de prestação que está a subir, a nível de curva, também igual. Também vocês viram no início do vídeo, na parte anterior que eu falei, basicamente da parte estética e da parte mecânica, de coisas que o carro tem efetivamente, que o fazem tão especial. E de facto este Mini está mesmo muito especial. Tão especial do aspecto exterior, como do condição, como do interior. Isto é o All Package, portanto, é o pacote completo. Não há muito que eu possa dizer, é um dos melhores carros que eu tive até hoje. Às vezes eu costumo dizer às pessoas que não é preciso vender um rim, entre aspas, para se comprar um carro que nos dê um prazer fabuloso e que tem um aspecto fantástico. No caso deste, é precisamente isto. Portanto, nós temos um carro que nos dá imenso gozo conduzir, que curva, pá, que é uma coisa incrível. Eu vou-vos mostrar aqui um bocadinho. Ora uma terceira. Portanto, é um carro que tem... Malta, o meu sagar é incrível. E depois tem trabalho, gente. Faz tudo, malta. Não há muito aqui que eu possa dizer, já para não dizer deste barulho fabuloso que o carro faz. Mas, pá, não há palavras. É um carro basicamente perfeito. Esta segunda é uma coisa... É uma coisa impressionante. Este carro está mesmo qualquer coisa de especial. Até já perdi um bocado o raciocínio do que estava a dizer, mas é normal, porque é um carro mesmo que causa uma adrenalina fora de série. Mas, ok, como eu vos estava a dizer, então, não é preciso vender um rim para ter um carro que nos dê tudo, que nos dê aceleração, que até nos dê bons consumos, se nós andarmos, obviamente, no modo green, que é o que eu vou fazer agora. Vamos, portanto, tirar aqui potência ao carro. Vamos meter isto aqui no modo mais soft de escape. Já está. E vamos terminar agora, obviamente, o nosso vídeo de uma forma mais tranquila. Mas, então, para dizer que... É um carro, como eu tinha dito, que tem prestações fabulosas. Eu imagino que ele deve estar a fazer fácil na ordem dos 5 segundos, porque a primeira e a segunda ele agarra bastante bem. Como eu tinha dito, na parte inicial ele tem bastante equipamento que ajuda a que isso aconteça. Os pneus são novos, portanto, estamos a falar de um carro que agarra... E bons pneus, claro. Que agarra mesmo bastante bem. Tanto para curvas como para aceleração, a própria suspensão, que também está trabalhada. Portanto, temos aqui um carro que efetivamente faz, basicamente, um carro de pista que dá para nós conduzir todos os dias sem qualquer tipo de problema. Se me perguntarem a mim, é o melhor Mini que eu já tive, sem dúvida alguma, e um dos melhores carros que eu já tive a oportunidade de conduzir e experimentar. Este Mini está, sem dúvida, no topo, muito bem preparado. Parabéns à FM Competition pelo que fez e pelo antigo proprietário por ter também acrescentado aqui mais umas coisinhas. Fizeram, de facto, um carro que, eu não me canso de falar, está perfeito a nível exterior, interior, e mesmo a nível de motorização está qualquer coisa de especial o carro a puxar. Meus amigos, espero que tenham gostado o vídeo. Sinceramente, para mim, foi mais um, pá, é um gosto enorme fazer estes vídeos para vocês, muito mais que estes carros assim. Portanto, já sabem, continuem-me a seguir nas redes sociais, deixem-lhe o vosso comentário se vocês gostam deste carro, ou se tem outro carro de eleição que vocês gostavam também de ver, até aqui no canal, ou que até vocês gostam para vocês próprios. Pá, obrigadíssimo, deixem-lhe aqui a like, já sabem como é que é. Até ao próximo vídeo e... Tchau, tchau, tchau.